O inesperado acaba de acontecer no Palmeiras. Você vai cair pra trás com o que foi anunciado. Mas antes de te contar, quero que você já deixe o seu like pra receber as principais notícias do Verdão. Não é segredo para ninguém que o Palmeiras tem interesse na contratação do atacante Bruno Henrique, ídolo do Flamengo. Atacante tem contrato com os cariocas até dezembro deste ano e ainda não renovou. Sabendo disso, a presidente Leila Pereira quer fechar negócio com o jogador para apresentá-lo como super reforço já no começo do próximo ano. BH é um jogador muito acima da média e mostra isso desde 2019. A torcida palmeirense logo se empolgou com a chance de ter o jogador, haja vista que os palestrinos sempre bateram na tecla da falta de opções no sistema ofensivo. Abel Ferreira e os dirigentes alviverdes acharam que daria para ir com um elenco mais enxuto para ganhar os principais títulos na temporada, mas isso acabou não acontecendo e o Palmeiras fracassou na Liberta e Copa do Brasil. Se você ainda não deixou o seu like, deixe agora para continuar recebendo as notícias do Verdão em primeira mão. O que aconteceu? Na manhã desta terça-feira, a 11, o jornalista Paulo Vinícius Coelho trouxe uma informação de bastidores sobre uma sensação que parte da direção do Palmeiras tem sobre a eventual chegada de Bruno Henrique. Na visão desses dirigentes, o atacante poderia estar usando o Verdão para fechar um melhor contrato com o Flamengo e, assim, permanecer no Rio de Janeiro. Bastidores revelados. PVC ainda coloca que é provável que realmente o atacante fique no Flamengo e alguns motivos foram expostos, na família está adaptada a capital fluminense e a chegada de Tite pode influenciar diretamente nesse fico de forma oficial. Salvo uma reviravolta, o Palmeiras precisará buscar outra opção no mercado da bola. Leila Pereira está ficando cada vez mais pressionada para mudar o planejamento. Bom, agora é sua vez. O que você acha de toda essa situação? Me conta nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo as próximas atualizações do Palmeiras. O que você acha de toda essa situação?